A Rússia cortou o abastecimento de gás natural à Europa através do gasoduto de Yamal, conduta com mais de 5 mil quilómetros que atravessa a Bielorússia, Polónia e Alemanha. A medida foi tomada depois da subsidiária polaca da Gazprom ter sido colocada na lista de empresas sancionadas pelo Kremlin como retaliação às sanções impostas pelo acidente. A Alemanha, uma das principais afetadas pelo encerramento da conduta, já garantiu que o fornecimento de gás ao país não está em perigo e lamentou a postura dos russos. Em termos gerais, deve ser dito que a situação está a piorar, no sentido em que as ameaças do uso de gás e petróleo como arma se estão a tornar realidade em vários sítios. Apesar de condicionar o mercado energético na Europa e de provocar um aumento no preço de gás, a medida é mais política do que disruptiva. O impacto no abastecimento será mínimo, uma vez que o Yamal é apenas um de quatro gasodutos que liga a Rússia à Europa Ocidental e praticamente não tem sido utilizado nos últimos meses.